A Genealogia de Cristo Mateus capítulo 1, versículos 1 a 17 Livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esron, Esron a Arão, Arão gerou a Minadabe, a Minadabe a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Gessé. Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúd, Abiúd a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud. Eliud gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. É com esses versículos que tem o início o Novo Testamento. Cumpre-nos lê-los sempre com sentimentos sérios e solenes. O livro à nossa frente não contém a palavra de homens, mas sim a própria palavra de Deus. Cada versículo foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. Agradeçamos diariamente a Deus por nos haver presenteado com as Sagradas Escrituras. O mais pobre brasileiro que compreenda sua Bíblia sabe mais sobre assuntos religiosos do que os mais sábios filósofos da Grécia ou de Roma. Não nos esqueçamos da grande responsabilidade que temos. Seremos todos julgados no último dia de acordo com a luz que tivermos recebido. Daquele a quem muito foi dado, também muito será requerido. Leamos nossas Bíblias com reverência e diligência, com a franca resolução de dar crédito e pôr em prática tudo aquilo que aprendermos. Não é algo de pouca importância a maneira como usamos esse livro. A vida ou a morte eterna dependem desse uso. Acima de tudo, oremos com toda a humildade, rogando pela iluminação que nos é dada pelo Espírito Santo. Somente Ele é capaz de aplicar a verdade aos nossos corações, permitindo-nos tirar proveito daquilo que tivermos lido. O Novo Testamento começa narrando a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra porção da Bíblia é tão importante quanto essa, e nenhuma outra parte é tão plena e completa. Quatro evangelhos distintos contam a história dos feitos de Jesus Cristo e de sua morte. Por quatro vezes consecutivas, lemos as preciosas narrativas de suas realizações e de suas palavras. Quão agradecidos nos deveríamos mostrar por causa disso. Conhecer Cristo é ter a vida eterna. Confiar em Cristo é desfrutar a paz com Deus. Seguir os passos de Cristo é ser um crente verdadeiro. Estar com Cristo será o próprio céu. Ninguém pode alegar ou ouvir demais sobre Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus tem início com uma longa lista de nomes. 16 versículos ocupam-se da genealogia de Abrão a Davi e de Davi a família na qual nasceu o Senhor Jesus. Ninguém deve imaginar que esses versículos são inúteis. Em toda a criação de Deus, coisa alguma é inútil. Tanto o musgo mais insignificante como os menores insetos atendem a alguma boa finalidade. De igual modo, coisa alguma é inútil na Bíblia Sagrada. Cada palavra foi outorgada por inspiração divina. Os capítulos e versículos que à primeira vista parecem destituídos de proveito foram todos dados com algum bom propósito. Examine novamente esses 16 versículos e você encontrará neles muitas lições úteis e instrutivas. Com base nessa lista de nomes, aprenda o fato de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus havia prometido que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus havia prometido levantar um salvador dentre os descendentes de Davi. Gênesis 12, 3 e Isaías 11, 1. Esses 16 versículos, por conseguinte, provam que Jesus era filho de Davi e filho de Abraão e que aquela promessa de Deus teve seu devido cumprimento. Pessoas ímpias que não meditam nas coisas deveriam relembrar essa lição e temer. Sem importar o que elas pensem, Deus haverá de cumprir a sua palavra. Se não se arrependerem, certamente perecerão. Aqueles que são crentes autênticos deveriam relembrar essa lição consolando-se nela. Seu Pai Celestial se mostrará fiel a todos os seus compromissos. Ele asseverou que salvará todos os que confiarem em Cristo. Ora, se ele afirmou isso, então certamente cumprirá a sua palavra. Abre aspas. Deus não é homem para que minta. Fecha aspas. Números 23, 19. Abre aspas. Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Fecha aspas. Segundo Timóteo 2, 13. Em seguida, com base nessa mesma lista de nomes, podemos aprender muito sobre a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Observemos quantos pais piedosos nessa lista de nomes tiveram filhos ímpios e iníquos. Os nomes de Roboão e Jorão, de Amon e Jeconias, deveriam ensinar-nos lições humilhantes. Esses quatro tiveram pais piedosos. No entanto, eles mesmos foram homens malignos. A graça de Deus não é hereditária. É preciso algo mais do que apenas um bom exemplo e bons conselhos para que alguém se torne filho de Deus. Aqueles que nascem do alto não nascem nem do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus, conforme vemos em João 1, 13. Os pais dedicados à oração deveriam orar dia e noite para que seus filhos nasçam do Espírito. Medite sobre quão contaminada e impura é a nossa natureza. E então pense na condescendência de Cristo por haver nascido de mulher e ter-se feito em semelhança de homens, conforme Filipenses 2, 7. Alguns dos nomes sobre os quais lemos nessa lista nos fazem lembrar histórias tristes e vergonhosas. Alguns são de pessoas nunca mencionadas em qualquer outra porção das Escrituras. Porém, no fim da lista figura o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora Ele seja o Deus Eterno, humilhou-se ao se tornar um ser humano com a finalidade de prover a salvação dos pecadores. Jesus Cristo abre aspas Sendo rico se fez pobre por amor de vós. Fecha aspas. Segundo Coríntios 8, 9 Deveríamos ler essa relação de nomes com um sentimento de gratidão. Nossos pecados talvez tenham sido tão negros e graves quanto os pecados de algumas pessoas mencionadas pelo apóstolo Mateus. Entretanto, tais pecados não podem fechar o céu para nós se nos arrependermos e confiarmos no Evangelho. Se Jesus não se envergonhou por nascer de uma mulher cuja árvore genealógica continha nomes como de alguns daqueles sobre quem pudemos ler hoje, tão certamente não devemos pensar que Ele haveria de se envergonhar por nos chamar de irmãos e conferir-nos a vida eterna. Música 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 Música